Aqui é o chernimuchas Aqui é o chernimuchas Chiam que não? Aqui é o nobody Poespé, my мышaco Todos os outros свои pequenas Os outros vermelhas euer Eu queria ficar nascendo euer euer como eu Eu não sonhei mas eu faço até dentro, perdoe, estou até dentro tu, não sei tu, não sei tu, é o bem curto é o bem curto? é o bem é o bem curto é o bem curto é o bem curto o bem curto 1, 2, 1, 2, 1 o bem curto é o bem curto é o bem curto a ilha a ilha? não é o bem Ciontê é esperto é o bem curto Minha energia de Kosovo. Kosovo, Kosovo. Nossa senhora. Kosovo. Kosovo. Golden Eagle. Ovi da topi. Saimir Jamia. Jamia, top Ramazan. Vile, Vile. Prisundite, jem komeojn t hem. Minha sar Batbu. Nessa casa, vim para me dar uma olhada Aqui é a bambi Rafa É, o pessoal pega Não fica muito? O que é que você deixa? É um problema É o que ele vai querer É tudo bem É tudo bem É isso Você não está com isso aí? Você está com isso? Isso, eu ato. Por favor, você descobre isso aqui? Não, estáros que estão indo. Eu morro, por favor. Dá pra ver que não fica mais. Está os seus danças. Você não está aqui? Sim, não. Não não. Eles viram a cidade e não estão bem sallyados, né? Sim, eu. O que você falou? Sim, seu dinheiro. Você está Koshai? Sim, o meu irmão. A minha vida está tudo bem. A minha vida, conheça muito grande. Você está indo até o resto? Sim, eu não. E aí, like? O que eu sou? O que eu sou? E aí? O que eu sou? Nós vamos fazer isso aqui? Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. Vamos lá? Vamos lá? É isso aí. Rê, o que vai passar para cá? Tive uma palestra. Não, não se esqueça de ver agora. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Nós estamos lá? É, está aqui. Venha lá. Vamos lá. Eu vou aqui E o que você quer? Eu não vou lutar Vai lá, mano? Eu não vou lutar Muito bem Você quer lutar? Qual a vontade? Não me dá pra olhar Fui pra hora aqui Fui pra hora aqui só Desconforto, não é? Secias de repente A repente é engriado Sim Não. O que é um chato? É um chato. O chato é um chato. Eu não estou com aquela coisa. Que é isso? Que é isso? Não. Que é isso? Que é um chato? É um chato? Que é isso? O que é meu? Que te abanhas? Me puse? Me puse a minha serviça. A gente não dá-te um soro. Pelo menos de um soror? Pelo menos de um soror. A gente não dá-te uma porquinha. Você está aqui? 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 Eu posso esperar falar Que vai parar A gente vai parar A gente vai parar É isso aí, mas me calhou lá. Não, porque eu não moro aqui. Não, eu não moro aqui. Saúl e vôga, ele mora. Saúl. Está chegando a chubrona. Chubrona, não é? Saúl e mais com tudo. Você não olha a chubrona, é bem? Cá? Você tem uma chubrona para você. É isso aí. É isso aí. Eu vou te dar uma chubrona para você. Você tem uma chubrona? Mãe, mãe. Ei, mãe. Olá. Está no dia, está no dia. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui, então? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. É, eu não estou quente. Vai, dois, três. Então, não estou aqui. Eu só estou aqui. Olha, olha. A mena, o coco é loupe. Pobre. 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 bits. Pobre. B Faut. O que é o parque? Não há como aqui. E o que? Asfalt? Asfalt. Eu não tenho post. Eu não tenho posta. Mas eu não tenho posta. Mas eu não tenho posta. Eu não tenho posta. Mas temos uma folha. Agora eu temos posta. Rai, rei. Não, eu quero fazer isso aqui. O que euılmışo? O que você deixa? O que eu fiz? O que você faz a vila? O que eu fiz? A CIDADE NO BRASIL 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 gente quem tem bolsas eu sei que eu vou morar pra você, eu vou ficar lá e eu vou lá eu sei que é bolsa eu sou bolsa eu sou bolsa eu sei o que eu sou eu sei o que foi a Ivana eu acho que eu sei eu sei o que é Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Kwe tentando de Um dia é um dia Ah, o que é, não? Ah, e quem é um사 vacation? O que é o que é você? Ah, e quem é um少as?? Você tem que iria também, na frente. Olha só pra ela para ver aqui. Eu quero ver aqui, eu quero ver aqui! Eu vou comprar-se aqui, enfim... Vou comprar agora. Vê com o nosso centro do Vrô. Vê com o nosso centro do Vrô. Se inscreva no canal. 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 E aí